Eu acredito que o marketing digital tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa, assim como mudou a minha. A minha história de descoberta começou dentro de um quarto velho, abafado. Eu estava desempregado, tinha acabado de ser demitido da fábrica de piso, que eu trabalhava ganhando um salário mínimo. Foi quando eu coloquei um currículo em uma rede de supermercado aqui da cidade e fui contratado como segurança. Mais uma vez eu estava ganhando um salário mínimo, vendendo oito horas do meu dia. Eu trabalhava com algo que não me deixava feliz. Algo que eu sabia que poderia continuar fazendo durante toda a minha vida e que no final das contas só iria trazer decepção, tristeza e dor. Porque quando eu olhasse para trás, eu iria perceber que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter buscado algo que pudesse mudar a minha vida e a vida de milhares de pessoas. E quando eu encontrei o marketing digital, eu descobri que era exatamente isso que eu vinha buscando durante toda a minha vida. Foi quando eu descobri que o empreendedorismo é a força necessária para mudar a vida de qualquer pessoa. E não importa se você está trabalhando em um emprego bem remunerado ou se você trabalha oito horas por dia e ganha apenas o suficiente para pagar as dívidas. No fim das contas, se esse emprego não te deixa feliz, você não está vivendo a vida que sempre sonhou. Você está sobrevivendo com a vida que não merece. E se você chegou nessa página, é porque você está cansado de fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Você está em busca de algo novo e revolucionário. Algo que te dê a liberdade financeira e a qualidade de vida que você e a sua família merecem. Então, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos extraordinários.